Porcos, galinhas, galos, patos e cabritos. Todos esses animais circulam livremente no final do Jardim Aldorado. As caixas com lavagens e a presença dos porcos geram um mau cheiro às casas vizinhas. E a população pede providências. A única coisa que está incomodando a gente aqui é o mau cheiro. E a gente andou só andando e viu que tem granja de porco aqui no fundo nosso. E o mau cheiro aqui é insuportável. Para a gente que fica em casa o dia todo, ficar com porta fechada, janela fechada, ventilador ligado. Porque se abrir vai ficar aquele mau cheiro. Na hora do almoço aquele mau cheiro. Na hora da tarde aquele mau cheiro. É insuportável o cheiro de porco. Fedor, não é cheiro. É fedor de porco dentro de casa. Vocês tentaram às vezes conversar com esse criador aí para ver o que pode ser feito. Já que toda a população está insatisfeita com esse odor aqui em toda a região. Então, é um descaso assim, sabe? A gente não sabe se estão regularizados, se estão regularizados. Mas eu acho assim, a saúde, alguém, vereador, alguém tem que tomar uma providência. Porque aqui não é uma zona rural para estar criando, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que tem que tomar uma providência. A gente já pode perceber que aqui no bairro vocês já enfrentam esses problemas de terreno com mato alto. E agora mais essa situação aí de um criadouro de porcos aqui próximo à região. Próxima à região. Que está assim, é uma coisa que está atrás. A gente não tem nada com o que a pessoa faz, né? Desde que não esteja prejudicando ninguém. Não é verdade. Agora não é justo a gente ficar com janela fechada, porte fechada, ventilador ligado. Por causa do mau cheiro que vem, né? Se a gente não pode incomodar. Nós estamos em uma zona urbana. A gente não pode estar incomodando os vizinhos. Vocês chegaram a tentar, às vezes, fazer uma denúncia com a vigilância sanitária para saber se esse criadouro aqui está regularizado? Ou tentaram informar a prefeitura? Não, a gente não tentou reclamar, não. O serviço está incomodando e a gente não sabe, na verdade, nem para onde e nem com quem reclamar. Precisa que algo seja feito, porque realmente a população aqui, os vizinhos, tem reclamado do mau cheiro. É, tem muita gente que fala assim, ah, eu acho que são das granjas de frango. Mas aí a gente andou sondando e viu que não é granja de frango, é granja de porco e está bem próximo. Então eu acho que é um lugar assim que não deveria estar. Mas, cabe a eles, né, verificar isso daí, tomar a providência, a limpeza que tem que ser feita, o que tem que ser feito, né. Eu acho assim que os nossos impestos devem servir para alguma coisa, né. Eu acho assim que os nossos impestos devem servir para alguma coisa, né.